Se você realmente estudar a Bíblia, a verdade a respeito da predestinação, a respeito da expiação, a respeito da graça de Deus, a respeito da justificação, creio que realmente seja claro, aqueles que rejeitam a predestinação estão rejeitando o que está claramente lá nas Escrituras, e eles podem ter todos os tipos de ginástica textual que eles fazem para tentar evitar o significado claro do texto. Mas acho que uma pessoa honesta teria que dizer, sabe, o que Paulo diz em Efésios 2, o que Paulo diz em Romanos 9, o que Jesus diz em João 6, isso está bem claro, e o problema não é que não os entendamos, o problema é que não queremos acreditar neles, e então eu encorajo aqueles que estão lutando a encontrar uma igreja que realmente creia na Bíblia, e o encoraje a estudar a Bíblia. Agora, isso não significa que concordamos facilmente sobre tudo, haverá alguns problemas, mas esses são praticamente sempre problemas secundários. As grandes questões do Evangelho, eu creio, são claras nas Escrituras. Obrigado. 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 Obrigado.